Eu tô muito feliz Oi gente, boa tarde Olha só, eu vou fazer uma trollagem hoje Com a minha família Eu tô com medo até da reação da Valentina Fazendo um cafezinho, certo? Aqui ó, vou fazer um cafezinho Eu vou chamar o Marquinhos pra tomar um café com ele E vou trollar ele A Valentina e o Vitor Eu tô com medo da reação da Valentina Porque a trollagem vai ser o que? Eu vou dizer que estou grávida Certo? O medo da reação da Valentina É porque eu sei que ela queria muito ter outra irmãozinha Outra irmãzinha, na verdade Que ela já tem um irmão O Vitor é de boa, eu sei que ele não vai achar ruim Porque ele também gostaria, certo? Mas ele não vai se decepcionar tanto Porque ele sabe como é que é essas brincadeiras Já é grande, já entende Agora eu tô com medo mesmo da reação do Marquinhos Porque ele fez vasectomia E assim, ele sabe Que a gente não pode ter filho Porque ele fez vasectomia, né? Pra quem não sabe, vasectomia É uma cirurgia que o homem faz No lugar da mulher pra não ter filho, certo? Só que pode acontecer também Dela não funcionar Então tem essa chance Ele vai ficar meio assim Ele vai ficar meio duvidoso Mas vamos ver a reação, tá bom? Vamos ver o que a Valentina vai achar Será que ela vai chorar muito Quando ela souber que é só trollagem? Vou terminar de fazer o café aqui Vou chamar o Marquinhos E vocês vão ver toda a conversa, tá bom? Vou colocar a câmera aqui No lugar pra ele não ver E eu vou filmar tudo pra vocês, tá certo? Deixa logo o like Pra não perder nada E se inscreve no canal Vai deixar o like aqui Todo mundo que ama trollagem Tá bom? Já já eu volto Já já Pronto Gente, eu coloquei a câmera no lugarzinho Que ele não vai ver E eu vou chamar ele agora Pra tomar o cafezinho Que eu já coloquei ali pra gente tomar o café E conversar E vou dizer pra ele Que é um assunto sério pra falar com ele E vamos ver a reação dele Da Valentina e do Vitor Hora pra mim, hein? Deixa logo o like, gente Deixa logo o like, tá bom? Por favor, por favor Vai por lá Amor Marquinhos, o café tá pronto Acabou Vem, filho Bora Vem, amor Vai lá, mamãe que chama, tá? Marquinhos, vem Quero conversar contigo o negócio Depois eu chamo a Valentina Pra contar pra ele Amor, eu tô com ideia Porque a gente faz o vídeo Não, amor Eu preciso que tu faz um negócio sério agora Sinta aqui Olha, o cafezinho É, amor Nosso cafezinho da tarde Toda noite, papo, a gente não toma Deixa eu levar a minha mão Sério Vai levar a mão Viu? Vem, amor Mas tu tá sério Eu tenho uma coisa pra te contar Assim que eu Eu tenho que te contar logo Mas eu tô aqui Tô nervosa Tô nervosa, amor É sério Tu pensa que é brincadeira Ah, não vai Ó Ah, o que é? Vou tomar um cafezinho Que eu acredito Não pensei que eu não gosto Ela gosta de uma notícia Não, filho, a notícia é boa Eu acho Ei, ó Eu acho que tu vai gostar Não sei Amor, escuta Ei, não deixa isso aqui, ó Não, deixa eu falar Primeiro, amor Negócio Eu não vou falar Vou perder a coragem Deixa eu dar um pouquinho de café pra mim Só um pouquinho É uma surpresa pra tu Quer dizer, foi uma surpresa pra mim também Porque Eu não tava esperando, né? Ai, deixa eu chegar lá pra você aqui, amor Amor, é verdade É sério, eu não tô brincando Não, filha, não, amor Esse papai de novo, meu amor Esse papai de novo Deixa eu ver, deixa eu ver se tu tá fazendo uma hora É verdade, amor, tu acha que eu vou brincar com um negócio desse? Os dois pauzinhos, deixa eu ver aqui Os dois pauzinhos, tá grávida Positivo Tá feliz, amor? Não, amor, não, amor Eu sei, amor, que atrapalha os nossos planos Que a gente não queria mais, eu sei que tu fez Fazer tomia e tudo Filha, amor de Deus Mas, mas um filho, filho, é bênção Um filho, você que é bênção, eu não fui fazer tomia, filha Mas acontece, amor A gente falou que podia acontecer, não era 100% de certeza Mas tu falou, não falou? Amor, faz comigo não, filho Amor Eu acho que a Valentina vai amar essa ideia Dessa história Ela acabou de ter uma irmãzinha, tu lembra? Filha, tu vai ficar assim comigo Tu não vai agradecer a Deus, não? Amor, eu vou agradecer a Deus Filha, bênção, filho Mas, tipo assim, filho Fazer tomia, amor Desculpa, amor Pois, eu não tive culpa, né? Por isso mesmo Tu fez aceitomia Por que eu ia ter cuidado? Amor, mas sim, filha O pessoal vai pensar que tu me traga, filha Amor, besteira Tu sabe que não é A gente faz exame e tal Mostra lá Que vai pegar a cara do povo O importante é que você sabe que é seu E eu também sei Amor, mas eu não posso ter filho, amor Pode sim Claro que pode Também não estou aqui, ó Já faz muitos anos que eu fiz Fica mais difícil Faz três, quatro anos Faz quatro anos Eu sei, filha, quase zero, amor Como é que tu me fez com o filho, amor Pelo amor de Deus, amor Amor, acontece a vontade de Deus Nossa, eu te amo, vou vir você Amor, mas tipo assim É a vontade de Deus, amor Não, beleza Se coloca no meu lugar Você não ficaria Tu ficaria Tu assim Ai, cara de pau, cara de pau Como assim? Eu não posso ter Cara de pau É sério, amor É sério, amor 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 Mas, ó Ó Ó Tu ia desconfiar de mim Desconfiar de mim Não Deixa Bora Você sabe o que não Toma o que, gente, ó Ó Calma Não, não, não Toma com a avalantina Quando ela tá ali de boa Eu vou chamar ela Vai com a avalantina Chama ela Não, não, não Chama o que que você vem Ó, é o seguinte Boa Eles vão gostar, não, eles Não, mas eu tô feliz Você não queria? Eu tô feliz Olha, eu querer? Eu não ia querer, não, amor Não aconteceu Então a gente tem que agradecer a Deus Só como eu gosto de criança Ou, não sei, são as coisas mais precisadas pra mim Eu tô muito feliz Muito feliz Muito feliz Tá bom? Que bom, meu amor Ó, mas nós vamos fazer o exame Não por mim Só porque o pessoal fica fazendo horas Só porque o pessoal gosta de fazer horas Eu faço, você tá vendo? Eu sei, mas você sabe que por mim Eu sei Você faria Que? Por mim você faria também Não, 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 amor Não, amor Porque, tipo assim, né Não posso fazer Eu tô brincando Eu tô brincando Eu tô muito feliz Vamos deixar Vai chamar os meninos Vai Não quero voltar com a valentina Então eu vi Tô agora Tô mais aliviada Tá, vai lá O que foi? Tá vendo? Não tô com a família agora Não, não, não Não, não Não, não Não, não Papai, que são irmãos Todo mundo Antes de tudo Amor Pessoal, eu vou ser papai Gente, eu vou ser papai Eu vou ser papai Eu tô muito feliz É, pastor 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 Pessoal aí Pode divulgar pra todo mundo da igreja Que agora eu vou ser papai Amor Não, não Não, não Não, não Não Peraí Escuta Escuta Valentina Vem cá, amor Ei, Valentina Amor Eu não vou ter que ir no Instagram E quem sabe ainda Nem o Almir Tu bota no grupo da igreja Amor, eu tô feliz, filha Eu tô feliz Você sabe no teu outro filho, amor Ai, meu Deus Parabéns, Marquinhos Eita, amor Todo mundo da igreja já tá salvo Marquinhos de Deus O que que tu fez isso? Ai, eu tô falando mensagem pra todo mundo A gente tá grávida Uhul Vai, gente Vai, gente Vem pra praia Não, tá, gente Vem, tá aqui Eu trouxe todo mundo Vem dando mensagem, né Meu celular tá só tocando ali também agora É, eu, eu, eu Gente É o seguinte Ô, meu Deus Mas mesmo assim Mesmo assim Vai, filha Vai, filha Escuta Aí Eu Puta pra teu filho Primeiro botão Ponto aí, só os dez Ponto aí pra tua filha O que é isso? O que é isso? O que é que tu mais queria na tua vida? Vou chamar o Vitor Vou chamar o Vitor Vou chamar o Vitor Uma irmãzinha Uma irmãzinha ou uma pichinha? Irmãzinha É O Valentino é muito agravada Tomara que seja sua irmãzinha A gente não sabe ser menina É, pessoal Marquinhos Tudo tudo, 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 agora Meu Deus Marquinhos, não Eu, você, papai Continua Mãe tem um infelinho, filha A filha não tem um infelinho Ai, mãe Ficou bem igual Tu, meu amor Posso pegar peso, né? Meu filho tá perdada Mas ainda não tá Não, filho Não descobriu agora Tá pequenininha ainda Vai lidar com a mãe, ó Mãe, você não vai poder fazer exercícios, então? É, não vai poder fazer exercícios ainda Tem que constar depois que eu tiver neném, né? Ou neném Se for o irmãozinho Vai ficar feliz também, né? Sim Para de ficar te lutando com o povo Vitor, Vitor tá na aula, filha A aula de inglês dele é agora, filha Ele desceu? Não, não Valentina Vitor tá feliz? Vitor, vem cá É um momento nosso aqui, Vitor Vitor tá na aula Vitor tá na aula Vitor tá na aula Eu tô grávida, Vitor É sério, mãe É sério É sério É sério Tu vai querer uma irmãzinha ou um irmãozinho? Meu? Ó, Piscina Não, volta pra aula Volta pra aula Ó, Piscina 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 Tá bom? Tá bom? Não, Fih, ó Assim, foi a melhor De mensagem Tu tá recebendo aqui, Marquinho Porque foi falar pro povo Você tá achando por quê? Muito feliz Muito feliz, amor Eu acho que eu exagerei um pouquinho Não, não, calma Calma, não exagerei Não, filho Não vou Eu acho que eu exagerei Só um pouquinho Olha aqui, ó Amor, nós vamos Marquinho, senta aqui, amor Eu tenho um negócio pra te contar Outra coisa Um abraço Um abraço de garoto Obrigado 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 Senta aqui, amor Senta Senta, princesa Uma mãe tem um negócio pra contar pra vocês Tá bom? Deixa eu contar, amor Ó, é sério É sério Marquinho Eu quero dizer Para aí, só um instante Amor Tô mexosa Amor Muito obrigado, amor Muito obrigado Amor É trollagem É trollagem Amor Claro que eu não vou engravidar de novo Ali é câmera Lá dentro do armário Desculpa Filha Eu queria estar aí cozinha Mas tudo bem A moça chorou De felicidade Desculpa Depois eu vou contar com o Vitinho também Que é brincadeira Mas é que o Paulo queria que eu te trollasse Lembra aquela vez que tu me trollou? Aí teve e volta, amor Amor, eu sei que tu tá brincadeira Mas é essa brincadeira aí Não, Marquinho Amor A câmera tá lá dentro Não dá pra ver, não Filho Vamos falar pro pessoal Vamos te falar pro pessoal do grupo Que tu disse pra todo mundo Que eu tava grávida Isso aqui Mentira Mentira É uma brincadeira As pessoas sempre são de boa Nunca faça exagerada Amor, senta aqui Senta Amor É sério É sério, filha Dá beijo pro pessoal Cheitinho Dá beijo pro pessoal, Valentina Amor, amor Eu vou descontar essa trollagem, amor Você começou, amor Tu queria ser pai de verdade? O que é que tu deu esses anos aqui? É da minha irmã Antigo dela Da Diane Lane que engravidou Amor, eu pedi emprestado Amor, eu não acredito não, filha Amor, amor Amor É uma brincadeira, filho Eu devolvi Só uma trollagem Pessoal queria muito Pessoal Deixa o pessoal aqui Que eu estou falando Como é que eu vou dizer pra todo mundo Que é mentira, pessoal Eu falei no grupo da igreja No grupo da igreja No grupo dos youtubers Muita gente, amor Eu vou dar tu parar, Martins Meu Deus, eu vou laçar a pinta, filha Por isso que eu vou dar tu parar Amor, vai de volta Se inscreve no canal Vai pra qual canal é isso aqui? Pra ela da Valentina Pontes Se inscreve no canal Valentina Pontes Que eu vou Amor, eu vou preparar uma tão boa pra tu Dá muito like, gente Pra eu poder Descontar Eu vou subir lá no quarto do vídeo E vou avisar pra ele Que é brincadeira A gente só viu Esquentar na aula, gente Beijo, gente Se vocês gostaram desse vídeo Não esquece de se inscrever Curtir muito esse vídeo Comenta aqui embaixo Gostei Faz mais trollagem Com o papai Marquinho Eu estou desconcertado Eu estou desconcertado Ele chorou, gente Ela é feliz Gente, a nossa quarta de filho É só dormir Tá bom Né, Valentina? Eu estou feliz Para os meus dois filhos Mas tipo assim Caraca, meu Deus do céu Eu pensava que eu ia ter outro filho A pessoa não sabia A pessoa não sabia Eu falei pra eles no começo Eu vou embora Não precisa pegar direitinho, hein, pessoal Mas vai dar uma vez Eu queria ter outra Eu queria ter uma irmãzinha Oi, irmãozinha Mas tudo vai ter outra Oi, irmãozinha É, gente Não é dessa vez, né? Tchau, tchau Beijo, gente Tchau Tchau Vai ter volta, amor Vai ter volta Você se inscreve lá no canal da Erlânia, viu? Que também tem Erlânia Canal Erlânia Pontes Pontes Muito vídeo Todos os dias Pra mim, quase todos os dias E se inscreve lá no Cristina Pontes Hora do C E a Rane Pontes Oficial Uhul Tchau Eu não acredito Tchau 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 Tchau